Assis.com 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 Será que ele está sentindo frio, quem está ao seu lado agora Será que está pensando em mim, lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo, sabe que eu amo E não dá pra viver assim Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Vila Pontinha, essa é a hospedagem top, hein? Icaraí de amontada, show do Galvão Peixar, Icaraí, Carlos Azul e Tia Jani Top céu, meu céu lá tem nome, hein, Nisca?